Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura! Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para lá! Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem Estou indo para lá, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem Estou indo para o lar, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão Eu coloco a minha bíblia, e também muita alegria Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para o lar Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem Estou indo para o lar, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem Estou indo para o lar, estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem Estou indo para o lar, estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem Estou indo para lá, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Quando o meu erro e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então supirei Como na mão curada Eu abro mão de tudo que sou Só pra ser vinte, ó meu senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra ser vinte Só pra ser vinte Só pra ser vinte